Volta às aulas é na Só Esporte. Uma loja completa com os melhores produtos para o seu Volta às Aulas. Mochilas Adidas, Nike, Puma, a partir de seis vezes de 33 e 31. Tênis Nike Downshifter em seis vezes de 49 e 98. Chuteiras de diversas marcas com 20% de desconto. Parcelado em até seis vezes sem juros. E ainda, uma variada linha em roupas e acessórios. Assim como equipamentos na linha esportiva. Só Esporte. Esporte da cabeça aos pés. Centro Itajaí. Centro Itajaí.